Abertura 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 . 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 Vamos lá. 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 Codriano, Cusnecó. Codriano, Cusnecó. Codriano, Cusnecó. 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 Cilindro. Cilindro. 53 kg. Cilindro. Cilindro. Codriano, Cusnecó. Cilindro. 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 O que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Número. Pasanlo. Amorovóé. Número. Taporu. Parátulíno. Olá. VstávítsWeb fóloca. Estante em Skow-Rofa e saiba na tributo. O Terno com o barulho, com o barulho. O barulho, com o barulho. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? E o outro, que lheu! O outro, que lheu! O outro, que lheu! O outro, que lheu! Seguiu! O outro, que lheu! O outro, que lheu! Obrigado. 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 Eu acho que é que a gente tem que deixar aqui no final. A gente não tem que deixar aqui no final. Vem com a gente. O cara, a gente não tem que deixar aqui no final. Não tem que deixar aqui no final. O que é isso? os dois cairos, os dois cairos, os dois cairos, os dois cairos. Vamos lá. 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 Vamos lá.